Fala galera, beleza? Chups Gaming na área. E hoje vamos jogar de Mery Slag. Jesus pediu mais o super-10, certo? Tem que ser de Mery Slag. 10 Krill. 10 Krill de Mery Slag. Vou colocar até uma camufagem aqui. 10 Krill de Mery Slag. 10 Krill de Mery Slag. Tá aí o Luanzinho, Galudão, certo? 10 Krill de Mery Slag. Humorzinho, Galudão. Só os assassinos aqui, jogando junto. E Gui, você é mó rameilão, hein Gui? Nem jogou com nós. Nossa, mó saudade do Gui, né mano? Deu jogar com ele hoje, o carazinho. 10 Krill de Mery Slag. 11 Krill de Mery Slag. Cair na Nuros Kim. Cair na Nuros Kim. Olha só, eu só acompanho o armazes dissecto, folks. Existe um Gh culto aqui sobremasado Social rolera, Ah, mentira, mano! Olha, um! Pô, vai contando! Uno, uno! Uno teriore! Doce! Doce! Vai notando! Dois! Dois! Ah, mano, pra que o cara foi jogar? Eu ia ser o terceiro, o cara jogou uma C4, pra que ali, cara? Pra que você foi fazer isso? Pra que? Mano, tá tudo ali embaixo! Os cara tá tendo um tubar! Eu não ia querer acabar com a minha desculpa aqui não, tá? Vai, eu nasci ali! Ah, os cara matou todo mundo! Os cara passou lá pro outro lado lá, os cara tá indo pra bravo, mano! Do outro! Você vê como não está fácil a vida! Nada é fácil! Nada é fácil nessa vida! Do outro lado também! Eu nunca vi essa arma! Só pros Mike e Gardão Vai, vai, tio, vai Mais um Anota aí, anota aí Ai, cara Mentira, mano Ó a vida do cara, o cara tá com 10 de vida lá em cima Boa É do qual de assalto? Secundária de assalto Ah, mano, que deu maior sorte aqui, véi Deixa ele, deixa ele Só tem 4, ia ser o 5º, mano Vê se ele parou, mano Me dá, me dá like Que eu não vou te rever mais Tá ligado? Caralho Caralho Oh, vamos focar em conquistar os vazios aí Tá ligado, por favor Mais um É, aí não dá Olha aqui no cantinho lá embaixo Mais outro Eu não achei essa arma ainda Até na secundária com pistola, véi Ah, eu tomei uma facada, mano Tomar uma facada, velho Não, qualquer classe Ah, o cara trollou, véi Oh, que fechou o negócio Mais um Mais um Mais um Traitão Vem tudo pra ir aqui Sozinho Sentindo solitário Não sei o que eu tô fazendo aqui na delta Na delta é suicídio Eita, pegou todos os caras de costas aí, ó Eita, pegou todos os caras de costas aí, ó Que foda, velho Caralho Foda 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 Atenção Objetivo bravo acaba de ser perdido Foda 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 Né? Ai time! Caralho, eu quero aparecer aqui! Sai! Mas eu quero partir no final! Ó lá, ó! Dimery Sleswig, mano! É isso aí galera! Acho que nem comprei um objetivo, mano! Por causa de um kill, velho! 400 mil kills! Da próxima eu mato, pode deixar! Tá bom! Firmeza da missão foi feita! Termine o vídeo aí pra nós! Firmeza galera aí, ó! Se o rapaz quiser deixar o sob aí, deixa o sob aí! Salve! É nóis, rapaziada! Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos! É nóis! Valeu! 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 Tui! 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 Tui!